Representantes das escolas públicas e privadas parceiros do programa Clorofila se reuniram nesta quarta-feira para realizarem um balanço do trabalho feito ao longo de 2023 e definir os planos para este ano. Líderes do poder público também estiveram presentes no evento, bem como outras entidades de Bertioga. Alguns dos temas abordados foram referentes à importância de manter o trabalho da clorofila nativa para levar assuntos do meio ambiente para as crianças de Bertioga. O programa trabalha tanto com entidades públicas quanto privadas, com o objetivo de atender o maior número possível de alunos. É uma vitrine para multiplicar informações, né? Então nós fazemos o relato do que fizemos no ano anterior, passamos um filme mostrando todos os projetos que foram desenvolvidos, falamos sobre o plano de ação deste ano e também trazemos pessoas para anunciar, informar. De acordo com o Tiago Fernandes, diretor do Colégio Metodista de Bertioga, falar sobre a relação das crianças com a natureza é essencial para um ambiente escolar mais saudável. Então isso é algo incrível pensando em que a gente está construindo uma visão de valorização do local, até abrindo oportunidades para que eles vejam coisas que, se não tivesse o programa, ficaria aí perdendo-se no tempo e o clorofila tem esse poder de trazer e engajar a comunidade. A diretora da escola pública, Emílio de Moraes Filho, destaca a importância do trabalho promovido pela clorofila e como essas ações podem impactar na vida das crianças. E são todas as ações que nos ajudam a manter esse ambiente saudável em relação à questão da natureza que a gente tem de sobra aqui em Bertioga e que a gente não pode desconsiderar e manter sempre os nossos alunos antenados nessa questão da conservação. Ao longo de 32 anos, o trabalho promovido pelo programa Clorofila já impactou na vida de mais de 25 mil pessoas nas 25 escolas públicas e particulares de Bertioga. A iniciativa da Sobloco também trabalha em conjunto na educação dos povos originários. O professor da escola indígena Cherubá-Ekuai, Deníson Caramirim, destaca essa parceria e como ela impacta a aldeia. E como a gente já é indígena, a gente já vem com essa nascença da cultura mesmo de plantar e colher. E isso vem de gerações em gerações também. E acho muito bacana a ação da clorofila multiplicar entre as escolas do meio ambiente, do prêmio à atitude ambiental. Camila Neves, representante da Diretoria de Ensino da região de Santos, afirma que o encontro promovido na Riviera de São Lourenço é uma porta para promover parcerias entre novas entidades. Além de todo o conteúdo do Clorofila, que é totalmente destrinchado, a gente faz uma retrospectiva do que já aconteceu nos anos anteriores e as propostas para o próximo ano de trabalho, a gente tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas e trazer parcerias que não existiam através do Clorofila. O Clorofila também faz esse papel. Música 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 Música